No vídeo de hoje, a gente vai ter que escolher entre 100 botões de Devil Fruits e comer a fruta aleatória que vier e tirar um PVP insano no final do vídeo. Quem será que ganhou? Já comenta aqui embaixo que eu tenho um desafio do like pra vocês. Quer deixar o like e comentar as duas palavras One Piece, beleza? Quem conseguir vai ganhar aquele coraçãozinho aqui nos comentários. Então o desafio do like tá valendo em 3 e 2 e agora que o Tevinho Big Man vai te abrir. Eu sou o Peru! Conseguiram, galera? Então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e agora fica com o vídeo. Tá muito legal e muito quefeitinho! Divertido! Obrigada, Adam de One Piece japonesa atualizou e chegaram novas Devil Fruits que a gente vai testar hoje num minigame muito antigo aqui no canal, que acho que é a primeira vez que o Feitinho vai jogar. Atreviu! Aê! Minigame novo! O que você acha que é isso, Feitinho? Deixa eu olhar, pera... Não tenho ideia. Nossa senhora! Basicamente aqui, sei lá, tem um, sei lá, uns 100 botões, sei lá, não sei quantos tem, não contei não. Basicamente, mano, você vai escolher um botãozinho, tá ligado? Ah, eu quero esse botão aqui. E você vai apertar a Devil Fruit que você tem que comer. Tá, legal! O que você encheu aqui, Tuzão? O que? Você encheu tudo isso daqui de Devil Fruit? Tudo isso tem fruto. Nossa! O casco de tartaruga isso aqui. O que? Eu não entendi. Lembra o casco de tartaruga isso aqui. Ah, tá! E, mano, eu quero ver as novas, que eu tô ligado que, mano, chegou a Doco Louco, que é do veneno, chegou a Furta do Kid, que é do magnetismo, chegou a Furta da Pata, que é uma das minhas paramestras favoritas, e também chegou... Qual mais chegou? Tem que saber da Loguia. A Loguia é... A Loguia? GG! Não, já sei a Loguia. Então vamos guiar nosso personagem, mano? Eu vou ser pirata, né? Óbvio. Piratinha. Marinheiro. Eu vou ser pirata! Você vai ser o quê? Marinheiro. Marinheiro, é! E deixa eu pegar as minhas qualidades do rei aqui. Tá. Gente, é... Eu vou ter que colocar levelzinho na gente e haki pra gente... Ih! Bater um no outro. O quê? Peguei haki do rei. Pegou mesmo? Não. Ah, ah! Que que ele tinha pego? Então tá, eu só vou dar um cortezinho aqui, vou pegar esses negócios na XP, e a gente começa o PVPzão! Pegou, né? Tá! Todo mundo tá no Drip, então! Tá ligado, Júlio? E olha isso, dá pra tirar o chapéu e colocar. Pera, como que vai? Eu não consigo. Ah, eu não consigo. Ah, mas legal. Vamos trocar o chapéu? Não, né? Tomei o chapéu de malha. Tá. Quem quer ser o primeiro a pegar um botãozinho? Passeu. Pode ir lá, galera. Vai lá, estreia, Trevito. Estreia. Logu, logu, logu. Meu Deus, eu acho que é a fruta da Big Mom, Trevinho. Será? Eu acho que sim, porque também chegou a fruta dela, e também chegou a Buda, tá ligado? Qual é o nome? É da Big Mom? Ai, é! Olha o chapéuzinho. Tá, eu vou. Quem é o meu botãozinho? Eu vou ir, eu vou ir. Você vai, você vai. Ah, eu sinto o cheiro de loguia, hein? Vamos ver onde você apertou. Eita! Ou é a do gelo, ou sei lá, ventinho. Vamos lá, é... Ih, não falo o nome, vou só comer. Come, come, come. Ali em cima vai estar escrito ventinho qualquer daí, tá ligado? Ali no... Ali em cima, no canto direito, tá ligado? Tá, não sei. Mas... Qual que é o nome? Eu acertei a minha... Ah, mano, ah, mano... Não vale, mano. Que? Ah, mano... Qual? Ah, eu peguei a fruta do castelo, mano. Ah, mano... Ah, mano... Ah, mano... Eu vou de hack, porra. Eu vou usar do hack. Como é que faz ela, velho? Ah, o pai tá com a fruta da meleca! Ah, é sério? É sério isso, velho? Ah, eu sou um poder aqui, sem querer. Achei que era opa. Mano, só cuidado com o lugar, ele vai, gente. Eu vou ter que fugir de vocês e craftar coisa. Craftar? Como assim craftar, mano? Eu tenho que craftar minhas almas, peraí que parece. Ah, vai tristeza, isso valeu, eu não vou deixar, não. Deixar não, velho. Deixa ele fugir, não. Deixa ele fugir, não. Que, já tá valendo o PPP? Já tá valendo o PPP, deixa ele fugir, não. Não. Vai lá, speedrun, né, pra mim? A gente não tem que tirar as frutas. Speedrun? Eu quero ganhar. Ah, não. Ah, como assim? Caguei no hack. Eu nem pude testar, mano. Testa agora. Ah, não dá, não sei. Testa agora. Não vou. Mostra agora. Não sei. Agora. Que perco, não sei. Agora. Me dá uma aí de remover? A guia do bim? Me dá aí de remover? Você tem? Como é que eu pego? Você acabou de comer? Não. Não é? Não, eu não vou falar nada. Não é o Trevor, não é o Trevor. Não tem nada ali, ó. Sabe o que isso daqui é simbolista? Sabe o que isso daqui simboliza? O quanto que eu tô pra desistir. Ah, eu que os caras vieram me aproveitar só porque eu não sabia usar a fruta. Ah, mano. O mundo não espera, tá tendo um espelho. Eu não vou esperar você aprender, não, é a tua. Eu vou pra cima. Tá vendo que ele tá levando pro pessoal, né? Tá levando pro pessoal, Trevor. Eu vou, vai. Foi a espada que eu ganhei, né, gente? Não foi nada? Ah, foi sim. Que fruta que é essa, mano? A Shkatsuna. Ah, uara, uara, no mi. Fruta do espantalho. Fruta da palha, mano, tá. Não sei usar o Trevor. Ah, que pena. Que pena. Bora, vamos lá. Tirei uma aqui na frente. Eu não sei que fruta que é essa, feitinho. Na moral. Rie, rie. Ah, não, rie, ah, é. Vamos ver pelo lado aqui. Ah... Uh, acho que é a Buda. É a Buda. É a Buda? Uhum. Ai, ai, cai na água. Uhum, cuidado, cuidado, hein? Pera, deixa eu ver a Buda. Não! Que louco, deixa eu ver ela. Que da hora, velho. Oh, não tem como. A Buda em qualquer hada, o jogo, ela é da hora. Olha isso, mano. Olha isso, e ela tá linda aqui. Nossa. Tá, mano, eu vou ter que ligar a Haki, né, Jacky e o Phantom. Ah, tô de Haki também. Vai, então, gente, podemos ir? Vai. Mal da... Mal da... Mal... Mal... Maldade! Tremo! 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 Nossa, olha a Arya que dá dano! Ó, maldade! Isso tá... Que pronta boa, mano! Que pronta boa, ela é que nem o Bloxroot, ela dá dano de longe, mano. Nossa, ela tava dando uma montanha de dano diária. Nossa, eu tentei fazer um boneco de palha do Phantom e não deu. Não deixa eu testar, né? Ah, bora, 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 ninguém liga, mano. Eu tô muito casaco do Tremo. Quê? Eu tô muito... Meu casaco ficou do tamanho do Duda. Sério? Aham! Vai lá, Tremo. Ah, ele é um boneco. Ah, não. Senhor Loguias, não, não. E combina com o Sabo. O que é inventinho? Ah, me dá uma loguia de novo. Ah, não, mano. Não, não, não. Opa, opa, opa. Obrigado. De nada. Eu vou, vai. Vou lá atrás, mano. Vamos ver. Vai vir. Ah, fruta nova, rapaziada. Fruta da pata, mano. Que da hora, mano. Ai, que da hora, velho. O que o Venton consegue... Ah, o Venton também tá de mera? Ah, eu posso voar também. Como é que merece a câmera, então, Venton? Venton, né? Gente, só cuidado com o Spawn ali. Tá, eu tô contra duas Loguias, meu amigo. O que você tá rindo, Daniel? É o fraco do Venton. Vai. Três, dois, um e valeu. Meu Deus. Cara, cadê o pentinho, velho? Cadê o meu filho? Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. Ah, já vi o meu filho. Olha, e aquela no... Nossa, que louco. O que? O que? O que? Viu o que você fez? Eu vi, vi, vi. A patona que você fez? Nossa, é agora que eu acabo... É agora que eu acabo com o Venton. Ai, tô tendo... Ai. Nossa, mano, quanto fogo, mano. Meu Deus. Ai, quase caí na água. Quase. Quase é. Ai, eu caí na água. Ah, dá pra flotar isso aqui. Mano, por que que eu não consigo dar soco em você, velho? Vocês estão sem haki, mano? Agora sim. Agora eu tô de haki. Meu Deus. Meu Deus. Ah, não. Vai, vai, vai. Não me pertença a mim. Agora eu vou só assistir. Esse não dá dano em mim, não, ô senhor. Ai, eu sei. Nossa, cara. Era da... Deus, por tu da pata. Era por tu da pata. Que maneira. O cara foi que nem o Zoro. O cara foi que nem o Zoro. O cara foi que nem o Zoro. Foi, foi igual o Zoro. Não valeu. Ficou pra testar, entendeu, né? Ficou pra testar a fruta. O pra testar a fruta, é. Desativa aqui. Desativa. Ah, o cara mergulhou na pata, tá ligado? Ah, é que é muito lento, pelo amor de Deus. Nossa, também achei ela lentaça, velho. Isso aqui tá dois a um. Ah, eu não fiz nenhum ponto. Para testar, Ofinho. Para testar. Eu tava testar, né? Poeta, né? Para seu vídeo. Tá, eu vou desse lado agora. Ah, 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 ah. Tô zoando, nem sei que f*** é. Eu acho que é a Fênix, mano. Mano, que f*** é. É qual, é qual, é qual? É a Perona? O que é isso? Perona. Ah, mano. Ah, é daquela menina da família Don Quixote, mano. De fazer brinquedo, mano. Eu achei que era... É a Doku? Gomo, Gomo, nome. Ah, não. Ah, nem gosta, ele nem gosta do Luffy. Ele nem gosta, ele odeia o Luffy, mano. Eu gosto do Luffy. Ah, eu apertei um que já tinha apertado. Peraí. Vai sem fruto, hein, Fênix. Ah, não, não, não. Tá vendo? Eu peguei. Pode mudar. Olha, eu acho que eu peguei o Gomo, Gomo, também. Eu também acho que é a Gomo, mano. Ah, eu peguei o Gomo mais, hein, Fenton. Os caras estão... Podemos ir, todo mundo pronto? Podemos. Vai, 3, 2, 1 e valeu. Tô vendo alguém de Gare Second ali já, mano. Eu tô vendo alguém de Gare Second ligado ali. Ah, não. Já acabou o meu. Como que acabou? Mano, eu tô só no haki, rapaziada. Eu tô só no haki. Mano, quando vai voltar meus poderes? Ai, ai, coça, coça. Não, Vento! Não, Vento, não! Ah! O Vento vai acabar com... Vai, Vento. Vai, Fenton. Vai, vai, vai. Ah! Eu sou o verdadeiro da Gomo, né, Vento? Eu sou o verdadeiro Gomo. O verdadeiro Gare Second. Dica, se você for usar a Gomo Gomo, não usa o Gare Second. Acaba em 2 segundos. Você tentou usar o Gare Second. Eu tava grandaço de Gear 4, ó, Fim. Ah, eu nem vi. Ficou mó bonitinho, tá ligado? Aquela... É tipo o Gear 4 mesmo, tá ligado? Vai, Vento. Tá 2 a 1 a 1. Mano, tá disputado. Ó, Fim. Ó, Fim. Oi? Ó, pera. Tem animação nova? Nova, será? Pera. Vou te mostrar. Ah! O quê? Eu tentei virar, mas não viro. O quê? O Gear 4? Ah, mas acho que não é novo o Gear 4, tá ligado? Ah, sim, é. Vai, vamos lá. Vai lá, Fentinho, escolha. O seu botão é seu agora, Fentinho. Ganhou, começa, tá ligado? Ah, esse botão aqui me parece um bom botão. Loguinha. Cadê? Tá lá atrás, ah... Acho que não vem nada, não. Ah, não veio nada. Ih, Fentinho. Vai ficar sem fruta, Fentinho. Tá, perquei um do lado. Ah, é de pata. Sai da pata, é novo. Caiu ou não? Eu vou. Caramba, o quê que eu perguntei? É níquel, níquel. Da patinha, da patinha. Acho que não veio nada, Trevor. Ah, mano. Mano, toda hora. É o Gear 5? É o Gear 5? É o Gear 5, eu acho. Toda hora o Gear 5, eu acho. É o Gear 5, eu acho. Uh, a do Kid. Olha que louca. Olha que louca. Eita. Nossa, ela é muito bonita. Mano, não sei se vocês viram, é... Tipo, mas saiu meio que uma imagem oficial dela, tá ligado? E ela é igualzinha que tá aqui, mano. A pergunta é que eu não quero calar. Como que o Kid comeu uma fruta que parece um parafuso, tá ligado? Como que ele... Nossa, ele tá escondo o desafio, mano. Como que ele... Com a roda de amigos, mano. Dúvidas que eu comei isso aí, mano. Como que ele manda espada dentro, tá ligado, mano? Repelir... Qual fruta você tá, Trevinho? Gomo, Gomo, nome. Acho que o Trevor vai ser o novo senhor Gomos, tá ligado? Eu acho que ele é o Nica-Nica. Tá. Pode ir? Pode. Vamos lá, hein. 3, 2, 1, valendo, mano. Vou tentar usar a fruta do Kid, mano. Tentando puxar as coisas. Mano, pelo menos... Ai. Ah, tá. Acho que eu entendi como funciona. Não. Não, Deus! Ai, ai, coça! Coça! A fruta do Kid é ridícula, mano! Olha o Gear Third aqui, olha o Gear Third. Ai, 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 ai! O Gear Third! Não! Você perdeu! Ah, mas sabe por que que não deu, não foi justo? Eu não ganhei o braço, mano. Por que que você pegou? Ah, eu não ganhei o braço. Ah, eu quero o meu braço. Olha, eu era o maior forte com o braço, ó. É, filho. Quem ganhou? Eu ganhei. O Venton. O Venton, né? Ai, que louco. Vai, vai. Vai, Venton. Peraí, deixa eu tirar a minha fruta. Adeus, patinas. Deixa eu for... Ah, ó, patinhas é boa, né, mano? Vai, tira na patinas, tá ligado? Muito forte, eu só consegui acertar, né? Vamos ver. Eita. Que frutinha é essa? Deixa eu comer. Wara, wara. Ah, legal, hein? Tá, eu vou. Outra vinha de Gear Four. Aqui. Nada. Ah, aqui. Ah, do que de novo, pô? Eu vou pegar os braços, tonei? Ah, mano. Pior que eu gosto muito do Kid, sabia, Ventinho, mano? Ah, eu achei ele bem legal. Eu gosto muito dele, mano. Eita, a outra pegou a Hana Hana. Tô, cara, do Dictor. Vou pegar os braços, mano. Tô, nei aí. Tô, nei aí. Vou pegar meus braços. Né, agora dá pra você usar os braços, pelo menos, hein? Pergou? Peguei, mano. Será que dá pra pôr haki no braço? Ele é maneiro. Ele é maneiro esse dance. Tá. Sabe qual fruta, Ventinho? Eu tô com a Wara Wara. Ah, da palha ali. O Trevor, a Hana Hana? Né. Tá, então bora, vai. Não, mas essa fruta aqui é meio cansadinha, cansadinha. A minha também é cansada. A de Trevão é cansada. Tá valendo, Trevino. Tá valendo. Tá valendo. Os pés são do Trevor, mano. O Trevor se escondeu. NÃO! Maldade, Trevor. Maldade, 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 maldade! Jogar pra água é maldade. Nossa, mano, fraco do pé, mano. Sai fora! Sai fora, mano! Ah, mano, já era. Já é, Elvis. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, foge. Foge, 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 foge. Nossa. Nossa, tem aqui de braço, mano. Nossa, mano. Molhou. Mano, pior que teve um ali que deu... Nossa, eu dou mar. Acho que eu peguei um... É teu clone, Trevinho, ali, tá ligado? Ah, tá. Então eu vou do mar. E aí, quem ganhou aí de vocês? E aí, quem ganhou foi embora? Vazei, mano. Ah, salve, clone. Bate no ovo. Bate no ovo, é. Bate no ovo, é. Cadê o Trevinho, mano? Ah, não sei. Tá aqui em cima de uma montanha. De uma pequena montanha. Tá, no mesmo lugar, o Fim. De um morro. De um morro. Tá, no mesmo lugar que essa, o Fim. Ali, ó. Ali, ó, o Fim. Ali, ó, o Fim. Não, 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 não. Eu tenho que pegar minha curva, não. É muito afeno, mas que pesão, velho. Ataque de longe, não deixa ficar perto, velho. Não, mano. Eu nem consigo estar salvo. Tá do que? É, 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 é. Que eu deixo passar uma engraçada. Não. Mano, eu tô triste. Vai, Ter! Bora pegar a fruta do Kidd, né, o Fim? Tomara. É, tomara. Vamos pegar os braços também. Ai, é, o Fim. Você deixa eu pegar os braços daí? Não! O meu aqui tá acabando. Eu tenho que realar meu aqui. Tá cansado. Como é que reala mesmo? É... Não usando, tá ligado? Vamos ver... Hum, será que ficou sem fruta? Ah, ficou sem fruta. Ficou sem fruta? Ah, que pena! Piado... Ah, pata! Não, não é pata não, que que é isso? Que isso? Come! Será que é do doce? Ah, não. Qual que é, qual que é? Noronoroobim. Trevor Fox, beleza? Não deve ser ruim, mano. Vai, Fentinos! Tá, deixa eu apertar esse... Qual o Mary Globo, tu vai pegar um, vamos ver. Cadê? Nada, 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 final. Ah, não, tem aqui, tem que sim, tem que sim. Ah, tem? É do gelo. Ah, é do gelo. Eu acho que é do gelo, hein. É, é beta-beta. Ah, não. Ah, não é do gelo, não. Será que é da meleca? É da meleca. É da meleca. Nada. Nada. Ah, ah, ah. Nada. Ah, mano. Opa! Uh! Ah, é do Tori Tori no Mi. Não, é a Tori Tori. Não? É a Dragon? É a da Fênix, né? É a Dragon. O quê? É do... Ah, não. Sai de cima de mim! 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 Sai agora! Tira a frente, galerinha! Tira a frente! Sai agora! Deixa ele lá no chão, vai lá. Na água não, mano. O Dragon não tem o álcool. Ai, a água... Ela funciona como uma elite. Ai, é difícil de... Que massa, mano! É que dá pra ficar aí em cima do Wolf, mano. Que massa. Olha, como que... Uma massa. Não sei usar muito bem, mano. O Fentinho com esse casaquinho, mano. Não tem maturidade. Eu não sei! Tô triste, hein! Parece eu, esses dias atrás de manhã gravando. Até consegui. Tá, podemos ir? Podemos. Vai! 3, 2, 1 e valendo! Nor Norobim! Eu não sei utilizar muito bem essa da fruta, mano. Ah, mano. Duas frutas cansadelhas, mano. Contra um dragão ancestral, tá ligado? Que é um peixe. Meu Deus. Tentar ganhar do Ventum, pelo menos. Do Ventum. Ah, nem do Ventum eu posso ganhar, velho. Ai, 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 ai. Tô queimando, tô queimando, tô queimando. Ah, mas eu vou tacar Noronoro no ovo, só pra atrapalhar um pouquinho ele. Cadê? Não, sai. Eu não sei usar muito bem a forma do Kaido, mano. Que pena, né, Truco? Cadê tu, Wolf? Que pena. Parece que tem um ponto em tudo, aí a gente ganha dois pontos, né? Não tinha vida, mano! Deixou, mano. Deixou, mano. Deixou muito, mano. Eu tô muito lento aqui ainda. Aí, não tô mais lento. Sai fora! Ah, não! De novo, não! Ai! Eu não sei usar! Ai, fogo, fogo, fogo! Eu não sei usar muito bem o Porto do Kaido. Por um turbin? Ah, não. Não consigo me mexer, cara. Contra o tremo. Eu tenho medo. Nossa, mano! Olha, eu nunca sei usar Dragon em jogos, tá ligado? O que é que eu uso? Não! 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 Mano! Eu não... Não, não, não! Vamos lá. Acho que eu vou levar a bola, tá ligado? Eu queria ver sua última fruta, mano. Que não... Tirou um vil, tá ligado, mano? Qual que é? É a do veneno, mano. Eu queria muito ter tirado ela, mano. Cadê? Faz muito tempo, mano, que saiu ela, só que a gente não viu. A mote tinha, né, Trevinho? Tinha, né? A mote tinha. É, eu acho que a única é a Doku Doku, mano. Olha que da hora, gente. Eu queria muito testar ela no PVP, mano. Peraí uma fruta aí, mano. Só pra gente brincar essa última. Vai, eu vou de Doku, vai. Tá, deixa eu ver uma aqui. Eu vou... Eu vou com a... A cada Big Mom. Só que agora eu vou ter... Vou ter as almas. Você ganha as almas quando você come elas? Não, por isso mesmo. Tem que grafitar elas, mano. Por isso que eu vou pegar... E como grafita? Tem que pegar, por exemplo, plantinha. Colocar na plantinha, tá ligado? E como que você pega algo? Então, tu pega com a Big Mom, tá ligado? Como é que é o nome dele? Soro, né? Akuma no Mi. É, mas é Akuma no Mi. Mano, a Opie tem despertar aqui, sabia que a gente... Oh, que legal. Mano, tipo... A galera fala que não é despertar, mas eu chamo o que é. Deixa eu chamar. O que é? Deixa eu chamar o que é. Qual? A Opie, tá ligado? Tá, pegaram, galera? Sim! É, né? Tá, eu tô pronto aqui também já. Já tô on fire aqui. Trama de chapeuzinho, tô com isso, mano. Só pegar aqui meus bichinhos. Pegou já? Calma. Pegou? Calma. Pegou quando você pegou o vento? Você pegou? Vamos ver se a Big Mom é forte, seu filho. Bora, vai, mano. Vou pegar uma arvorezinha aqui também. Meu Deus, não é. Pegou? Podemos ir? Sim! Vai lá, mano. Podemos, vai, vai. Três, dois... Ai, ela fez um bomb. Três, dois, um, e valendo. Meu Deus. Ai, o cara fez a run, mano. É ótimo, mas o Traverse saiu da minha run de bola. É ótimo. Mano! Mano! A fruta da Big Mama é roubada. Você pode fazer quantas você quiser. É, tipo, eu teria que pegar, por exemplo, um monte de girassol e domar eles, por exemplo. Um monte de árvore e domar eles, tá ligado? Nossa, é muito forte. É muito roubada, mano. Nossa, mas eu passei pela, pela sua, pela sua marca ali, o ovinho. Dá muito dano. Pelo veneno? É. Mano, gostei, gostei, mano. Legal, mano. A fruta da Big Mama. Eu perco meus poderes, mano. Quando eu uso o Venom, tá ligado? A forma grandona lá, tá ligado? Eu perco a bola de veneno, eu perco os negócios. Então é isso, galera, mano. Essa é a nova Adam de One Piece japonesa. Quem sabe a gente... O quê? O Fenton lá, tu viu? Ah, nossa, muito forte. Quem sabe a gente não faça uma minissérie depois, mano, com essa água que o Fentinho nunca jogou, ela não subrava, né, Fentinho? Nunca joguei, hein? Quem sabe, mano? Se vocês quiserem, comenta aí embaixo pra gente fazer o que a gente faz, demorou? Big Mom. Clica no botão de gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Amo vocês, tchau. Big Mom.